Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês gostando do vídeo aí, daquele like, aquele joinha, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, podendo se inscrever no canal, pô cara, eu agradeço muito, obrigado aí pelo like de vocês, pelos comentários, entendeu, por se inscrever no canal, esse canal aqui, eu coloquei o canal mesmo pra mostrar pra vocês, entendeu, equipamentos velhos, serviços de terraplanagem, ajudando em algum tipo de mecânica, entendeu, algum tipo de parte elétrica, e a gente graças a Deus sempre tá ajudando um ou outro aí, valeu galera, mostrando pra vocês aqui hoje, um vídeo aqui inusitado, olha o caminhão, 15 e 19, 15 e 19, ainda que eles falam que é cara preta, né, que é farolzinho, né, mostrando pra vocês aqui, o rapaz trouxe esse carro aqui pra empresa, já tem uns meses já, e tá aí, desse jeito, nesse estado aí, ó, falou que ia deixar o carro novo pra rodar, mesma coisa que ele falou com as máquinas que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, entendeu, mostrando pra vocês aí, ó, o caminhão tá abandonado, né, abandonado, mostrando aqui os pneus aqui, ó, tudo estourado, os estojos tudo rebentado, entendeu, é um toquinho, esse caçamba de 8 metros mais ou menos, de 8 pra 10, ó, caçamba grande, entendeu, aí eles largaram aqui, o rapaz falou que ia montar o caminhão e deixa zero, de novo, só que a gente tá, tá muito tempo aqui já abandonado, né, eu tô mostrando pra vocês, por quê? Porque olha o estado desse caminhão, cara, ele vende, vende, vende mais barato, vende pra uma pessoa que tá precisando, que a pessoa consegue reformar, melhorar o caminhão, né, o caminhão aí largado, já há muito tempo, tá cheio de motor, bloco de motor, peças em cima, entendeu, tá abandonado aí, meu patrão, lá, rapaz, vou ajudar você, porque a gente não, sabe dia de amanhã, né, a gente tem que ajudar o próximo, e a pessoa dependendo, mas só que já tá muito tempo abandonado aqui na empresa, entendeu, mas ele cedeu o espaço pra ele guardar aqui e ver o que que se resolve, ele começou a reformar a cabine, mas a cabine tá no tempo, né, aí o que que acontece, ela continua enferrujando, volta a ferrujar, ele reformou os pedaços, mas tá enferrujando tudinho, ó lá, lá em cima, ó, tudo, tudo enferrujando, as laterais aqui, ó, tudo cheio de ferrugem, a tinta tá quebrando, o que? Sol e chuva, sol e chuva, constante, aí fica difícil, né, galera, esse ano dessa, dessa, dessa aqui em 19, eu acho que é, é, 80, se eu não me engano, porque eu não tenho como olhar, porque tem uma coméia de abelha dentro da cabine, aí eu não tenho como mexê-la não, aí fica difícil, né, galera, vou mostrar pra vocês aqui, mostrar um detalhe aqui, eu vou subir aqui e mostrar pra vocês, em cima da caçamba aqui, ó, olha como tá cheio de troço, cheio de moambada véia, moambada véia, aí cabeçote, pneu velho, ó, engrenagem, entendeu, aí é, bloco de motor, assim vai, tem muita moambada aqui em cima, água parada, incrível, valeu, galera, se vocês gostando do vídeo aí, podendo compartilhar, podendo também se inscrever no canal, dá aquele like, agradeço muito, valeu, forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto, galera. cara, 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 cara! E aí e aí você Obrigado.